Bate só não podes partir a madeira Evita só borrar que pano da bandeira Quando cheguei aqui tava a ver nuvem Mas já lhe invito a me contar do mundo Os jovens não sabem que eu sou bem subado Eu sou bebê de luz Porque sai quem parte as camas Quero te perguntar pra erros Que com buja ninguém me engana Mr. George aguentou a cana Não me fala das olas da creche To tem money na minha cabeça To com tantos bens não me estressa Assim ainda estouro com a tua cabeça Espera Que eu não sou muito bom Por isso é que eu tento sempre Evitar que as niggas me estressem Só segui o meu rumo Isso nunca no meu rumo Eu acredito que eu posso voar E não sei se é que vou estar Direto ou mais ou descanso em paz Um minuto, nigga, a vida é um fight Eu já sou pai Olha o meu filho Igualzinho ao pai Não é minha one Mas é mãe do meu filho Não é nenhuma rua Então mais respeito O nigga tá querendo culpar-me por ser pobre Não sou nobre mas tô longe de ser pobre Não sou sujo mas o brilho que me cobre Vou vivendo tipo rico mesmo pobre Tô no job e a hora é vaga Tô no home No comigo já nem visto Só derrobe Baby me beija não espera que eu lhe roube Velha eliza Boa de brilho tipo bronze Os investeiros até fecham os olhos Por causa do brilho do nigga Em cada placa que eu caio Eu me caio uma vaca Mas que eu olho pro nigga E não sei se é que vou estar Direto ou mais ou descanso em paz Um minuto, nigga, a vida é um fight Eu já sou pai Olha o meu filho Igualzinho ao pai Não é minha one Mas é mãe do meu filho Não é nenhuma rua Então mais respeito Yeah Vida é um fight Hoje eu sou pai Olha o meu filho Igualzinho ao pai Não é minha one Não é nenhuma rua Não é nenhuma rua Então mais respeito Nigga, a vida é um fight Eu que já sou pai Olha o meu filho Igualzinho ao pai Então mais respeito Sky the best rapper Não é uma rua 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 Não é uma rua